Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, estou aqui para falar de um filme nacional de terroração, um thriller, tem motos, tem pessoas bonitas, jovens, tem sol, tem matança, tem desgraça, mas o resultado final... Esse filme foi mais uma parceria com o pessoal da Espaço Z, aqui de Brasília, para a cabine de imprensa. Fui lá conferir esse filme, que me chamou a atenção por conta do trailer, sim, Motorhead. Acho que é esse o nome correto, a pronúncia, pelo menos. Acompanhamos aqui uma galerinha jovem, motociclistas e tal, que querem fazer uma trilha para pegar uma cachoeira. No caminho para a cachoeira, encontram uma menina que também está de moto, que está com a moto quebrada, e sugere para eles, conheçam um lugar melhor. Eles vão para lá, vão tomar um banho de cachorro, e de repente surge um bando de motoqueiros, muito sinistro, muito do mal, todo mundo de preto, e com um facão nas costas. Vai dar merda, é óbvio. A partir daí, o filme descamba para aquele terror meio road movie, o que não seria ruim. Ele tem momentos bem interessantes de tensão, construídos com o auxílio de uma trilha sonora bem legal. Uma coisa que eu comentei com a Cláudia antes de gravar, o aspecto técnico mais impressionante é a fotografia. Usa-se um filtro frio, então dá um contraste bem interessante. Só que, lembra que eu falei que ele tem um pouco de ação? Digamos que o cara que faz o corte é um pouco frenético, ele é meio maluco. Talvez seja fã do Michael Bay. Pronto, essa era a frase que você precisava ouvir para concluir que talvez as cenas de ação do filme não sejam lá as melhores. Deram alguma GoPro de presente para o cara e ele resolveu usar em tudo quanto é canto. Tem na corrente que o cara gera para bater na pessoa, tem no guidão da moto, tem no capacete, tem no chão, tem na bunda, tem em qualquer lugar. É incrível. Não bastando isso, as atuações... O elenco... Eu até vou usar uma cola aqui. Tem a Carla Salle. Quem acompanhou uma alhação da versão 2011 barra 2012, ela estava no elenco. Inclusive, ela concorreu como prêmio revelação. Acredito eu que nessa época a Malhação não estava sendo levada muito a sério. Porque o nível de atuação dela, pelo menos nesse filme, deixando isso bem claro, é risível, sofrível, não dá. Não funciona. E um do jovem que conduz a gente nessa aventura muito maluca é o Guilherme Prats. Que lembra o Fiuk. Sim, no trailer a gente achou que era o Fiuk. Não, é o tal do Guilherme Prats. Talvez, se ele fosse o Fiuk, daria pra aceitar. Porque não dá. Cara, é ruim. É ruim. É muito... Não, é ruim com gosto. Ele não tem expressão alguma. Ele não tem emoção nenhuma. O olhar é de peixe morto. Cara, não funciona. Não funciona. E um filme de terror em que a melhor parte da atuação é quando alguém grita. Né? Então, assim, infelizmente, é uma ideia muito legal. É um aspecto técnico muito interessante, mas desperdiçado. Foi torturante aguentar o filme até o final na expectativa de uma explicação de quem é o grupo de motoqueiros malucos que quer matar todo mundo. O que que aconteceu? Por que que tá acontecendo isso? Eu não sei, velho. Eu não sei de nada. Então, assim, infelizmente, é um filme que poderia ser muito foda. Eu fiquei animado. Os primeiros 15 minutos são bem empolgantes, mas depois... Então, assim, se tu quer investir, eu vou dar a mesma dica que eu dei lá no tvipoca.net, que é onde eu escrevo as minhas críticas. Escolhe a sessão mais barata e vai. Mas não compra pipoca e reflique que tu vai jogar fora de puto que tu vai ficar de ter gastado teu dinheiro com esse filme. É uma pena. Não gosto de falar mal de filme nacional, mas esse não dá pra salvar. Beleza? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tá cheio de coisa exclusiva em cada um deles. E o Instagram, muito legal, correndo lives incríveis durante as gravações. Beleza? Beleza? Acompanhe as lives de The Walking Dead e Arquivo X também. É isso? Beijo pra esse tchau e fui, porque vai acabar o cartão. Tchau. Tchau, galera.